Eu andava tão sozinho Nesse mundo de ilusão Conhecia Jesus Cristo Mas não pegava em suas mãos Eu não tinha um grande amigo Nem amor no coração Com meus planos fracassados Uma vida sem razão Igual um peixe sem rio Uma mentira que surgiu Uma fogueira de papel Seu caminho é deserto Seu destino é incerto Só encontra na estrada Pedras para tropeçar O que está acontecendo Se você está sofrendo É porque não quer abrir Os olhos para enxergar Está caído no abismo Só tem olhos pra chorar Sua cruz é tão pesada Não consegue carregar Mas eu te digo Mas eu te digo, meu amigo Se você voltar pra Cristo Ele pode te ajudar Seu caminho é de certo Seu destino é incerto Só encontra na estrada Pedras para tropeçar O que está acontecendo O que está acontecendo Se você está sofrendo Se você está sofrendo É porque não quer abrir Os olhos para enxergar Está caído no abismo Só tem olhos pra chorar Sua cruz é tão pesada Não consegue carregar Mas eu te digo, meu amigo Se você voltar pra Cristo Ele pode te ajudar Eu não tinha um grande amigo Em amor no coração Com meus planos fracassados Com a vida sem razão Igual um peixe sem rio Uma mentira que surgiu Uma fogueira de papel Seu caminho é de certo Seu destino é incerto Só encontra na estrada Pedras para tropeçar O que está acontecendo Se você está sofrendo É porque não quer abrir Os olhos para enxergar Está caído no abismo Só tem olhos pra chorar Sua cruz é tão pesada Não consegue carregar Mas eu te digo, meu amigo Se você voltar pra Cristo Se você voltar pra Cristo Ele pode te ajudar Seu caminho é de certo Seu destino é incerto Só encontra na estrada Pedras para tropeçar Pedras para tropeçar O que está acontecendo Se você está sofrendo É porque não quer abrir Os olhos para enxergar Está caído no abismo Só tem olhos pra chorar Sua cruz é tão pesada Não consegue carregar Mas eu te digo, meu amigo Se você voltar pra Cristo Uma lágrima que enrola em seu rosto Com certeza Com certeza move o coração de Deus Quando você chora em seu quarto Vem um anjo Vem um anjo e acolhe os prantos seus Sei que não é farsa, meu amigo Não desista, você tem que prosseguir Uma luz no céu vai brilhar Iluminando os seus caminhos Jesus Cristo vai te mostrar Uma saída Não tem as negras Não tem as negras Não chores mais Sei que Deus coloca tudo em seu lugar E te garante a vitória Tudo pode acontecer Onde ele está Onde ele está O ano do universo é nosso protetor Não te falta carinho É grande o seu amor Entregou a sua vida A força do universo é nosso protetor É Jesus Cristo salvador É Jesus Cristo salvador Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor É o povo do universo é nosso protetor Não te falta carinho É grande o seu amor Entregou a sua vida A força do universo é nosso protetor É Jesus Cristo salvador Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Não chores mais Não chores mais Sei que Deus coloca tudo em seu lugar E te garante a vitória Tudo pode acontecer Onde ele está O ano do universo é nosso protetor Não te falta carinho É grande o seu amor Entregou a sua vida A força do universo é nosso protetor É Jesus Cristo salvador Ele é nosso Senhor É o povo do universo é nosso protetor Não te falta carinho Não te falta carinho É grande o seu amor Entregou a sua vida A força do universo é nosso protetor É Jesus Cristo salvador Ele é nosso Senhor Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor A noite pode ser longa e fria A noite pode ser longa e fria A noite pode ser longa e fria Madrugada de agonia Madrugada de agonia Sem alento Sem bonança E mesmo que essa noite Seja escura Sobretudo de amargura Ainda existe esperança E essa noite pode ser longa e fria Quem garante é Jesus Ele está chegando em sua vida Bem mais que um farol vai clarear Com certeza vai ganhar A causa que estava perdida Noite fria Noite fria Madrugada foi embora Pois Jesus chegou agora Com sua luz pra clarear Amo a noite E apague a luz de Cristo Teu amigo é por isso Que Ele veio te ajudar Amo a noite Amo a noite Amo a noite E essa noite pode ser de luz Quem garante é Jesus Ele está chegando em sua vida Bem mais que um farol vai clarear Amo a noite Com certeza vai ganhar Com certeza vai ganhar A causa que estava perdida Amo a noite Amo a noite Amo a noite E apague a luz de Cristo Teu amigo Teu amigo é por isso Teu amigo é por isso Que Ele veio te ajudar Amo a noite Amo a noite Amo a noite E apague a luz de Cristo Teu amigo é por isso Que Ele veio te ajudar Amo a noite A vida é um privilégio Que Deus nos deu de presente A vida não é brinquedo Não se faça de inocente Cada passo dessa vida Deus gravou na sua mente Cada ato desse mundo Ele vai cobrar da gente Não seja inconsequente Não seja inconsequente Tem irmão que não vigia Vive todo desprecente Não é pau e não é pedra Não é frio e não é quente Só lembra que existe Deus Na hora que está doente Quando é pra falar a verdade Não tem jeito Ele mente Ah Deus me livre desse crente Quem quer agradar a Deus Seja honesto e decente Seja homem de palavra Verdadeiro e diligente O homem que teme a Deus Só planta boa semente Não tem medo da verdade Sua vida é transparente Ah Ele é obediente Quem quiser vencer na vida Para a voz de Deus atende Não seja despercebido É preciso ser prudente Na estrada Na estrada dessa vida Ser firme constantemente Jesus Cristo vai contigo E te faz ser um valente Ah Não desista Vai em frente Um dia Um dia tudo se acaba E não vai ser diferente Mas quem se entregar a Deus Vai viver eternamente Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém De frio resplandecente Quem vencer a provação Vai viver ali contente Ah Quero eu ser esse crente É Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Que fez meu coração bater descompassado Meu amor, é tão lindo te ver nessa hora Tanto tempo esperei pra te ver do meu lado Hoje o nosso sonho é realidade Vou voar nas asas na felicidade Meu amor, eu preciso dizer Eu não posso viver sem você Só quero te amar demais Sem medo da solidão Foi Jesus que uniu nossas vidas Num só coração Só quero te amar demais Amar sem pensar no fim Você é o meu sonho Mais lindo Metade de mim Meu amor As palavras não pode dizer Tudo aquilo que eu tenho Que eu tenho Guardado em meu peito Meu amor Meu amor Essa força entre eu e você É um elo de amor É um elo de amor Que por Deus já foi feito Hoje o nosso sonho é realidade Vou voar nas asas na felicidade Vou voar nas asas na felicidade Vou voar nas asas na felicidade Meu amor Eu preciso dizer Eu não posso viver sem você Só quero te amar demais Só quero te amar demais Sem medo da solidão Foi Jesus que uniu nossas vidas Num só coração Só quero te amar demais Amar sem pensar no fim Você é o meu sonho Você é o meu sonho Mais lindo Metade de mim Só quero te amar demais Sem medo da solidão Foi Jesus que uniu nossas vidas Num só coração Só quero te amar demais Só quero te amar demais Amar sem pensar no fim Você é o meu sonho Mais lindo Metade de mim Você é o meu sonho Você é o meu sonho Mais lindo Metade de mim Você é o meu sonho Você é o meu sonho Quando vejo o meu sonho Quando vejo o passado triste Da minha vida Eu fico olhando Cicatrizes no meu peito Música 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 Amargura Amargura Música 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 Hoje sozinho Música 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 Hoje eu tenho o céu Música 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 E a cada luta sou um vencedor Hoje sozinho o amor está em mim Sou feliz Na água do Espírito eu nasci Guardado por Jesus eu sempre estou Conheço bem a história de Eliseu Um fiel servo de Deus, um homem cheio de poder Quando ele orava a Deus na hora respondia E tudo que ele pedia Deus fazia acontecer Um certo dia ele encontrou a sulamita Jateada e aflita pois seu filho faleceu E ele foi aonde estava o menino E orou a Deus divino e o menino reviveu Com Eliseu, Deus caminhava E Deus agia toda vez que ele orava Onde estava o profeta Eliseu Também chegava o milagre do nosso grande Deus Quando o exército da Síria foi buscar Ele deu para matar Deus estava do seu lado E quando o moço de Eliseu viu o exército Chegando muito perto já ficou desesperado Mas Eliseu cheio do discernimento Conhecendo o livramento que Deus tinha que fazer Olhou pra ele e disse com autoridade Maior é o que está conosco e não precisa aprender Deus é o maior Maior é Deus Ele está pronto pra livrar o povo seu Pode chorar Pode pedir Porque o Deus de Eliseu está aqui Um certo fato interessante aconteceu Depois que Eliseu morreu Deus ainda fez crueza Passou o tempo e então aconteceu Que um homem faleceu Por aquelas redondezas Então levaram o homem para sepultar Ali no mesmo lugar que Eliseu foi sepultado E logo o homem da coma pulou pra fora Pois naquela mesma hora ele foi ressuscitado Com Eliseu estava a vida Pois quem tem Deus pra tudo tem a saída E quem tem Deus no coração Até na cova ainda é cheio de unção Com Eliseu estava a vida Pois quem tem Deus pra tudo tem a saída E quem tem Deus no coração Até na cova ainda é cheio de unção PORQUE Amém. 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 Confesso que tentei mudar, já procurei outros caminhos. No mundo escuro me vi entrar, meu Deus eu fiquei tão sozinho. Perdoe-se meu jeito simples de expressar, só quero apenas te falar. Tu és a luz que me conduz, meu Deus eu não sei o que vem. Se teu amor, se teu calor, é esses seus braços que me aquecem. É minha fonte, meu amanhecer, meu Deus eu não sei viver. Tu és a luz que me conduz, meu Deus eu não sei viver. Sem teu amor, sem teu calor, é esses seus braços que me aquecem. É minha fonte, meu amanhecer. Meu Deus eu não sei viver sem você. Amém. 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 Até o fim, em busca da felicidade Evivendo a esperança Sei que a minha fé alcança Que em breve vai voltar Se soltou do sofrimento Angústia e lamento É a hora de cantar Deus, confesso, sem você eu não sou nada É luz que ilumina a minha estrada Me dando forças pra sobreviver Deus, é sol que aquece o meu dia Que transforma o meu pranto em alegria Minha história é um novo amanhecer Jesus, eu sei que teu caminho Pode ter muitos espinhos É difícil na verdade Mas nunca pensei em desistir Vou caminhando até o fim Em busca da felicidade Evivendo a esperança Sei que a minha fé alcança Que em breve vai voltar Se soltou do sofrimento Angústia e lamento É a hora de cantar Deus, confesso, sem você eu não sou nada É luz que ilumina a minha estrada É luz que ilumina a minha estrada Me dando forças pra sobreviver Deus, é sol que aquece o meu dia Que transforma o meu pranto em alegria Minha história é um novo amanhecer Minha história é um novo amanhecer Deus, confesso, sem você eu não sou nada É luz que ilumina a minha estrada Me dando forças pra sobreviver Deus, é sol que aquece o meu dia Que transforma o meu pranto em alegria Minha história é um novo amanhecer 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 Deus, eu hoje vim aqui te encontrar Eu tenho tantas coisas pra falar Preciso muito de sua atenção Deus, o mundo me enganou mais uma vez Eu sei, foi grande a minha insensatez Eu não ouvi a voz do coração Deus, a minha vida anda tão vazia Meu coração perdeu a alegria Nem lágrimas eu venho a chorar Deus, ninguém se importa com meus problemas Estou cansado desse meu dilema Só mesmo o Senhor pra me ajudar Deus, estou morrendo aos poucos desse jeito Arranque essa tristeza do meu peito O dia desse beco sem saída Deus, estenda as suas mãos pra mim agora Senhor, queira mudar a minha história E dar um jeito nessa minha vida A minha vida anda tão vazia Meu coração perdeu a alegria Nem lágrimas eu venho a chorar Deus, ninguém se importa com meus problemas Estou cansado desse meu dilema Oh, medo, Senhor, pra me ajudar Deus, estou morrendo aos poucos desse jeito Arranque essa tristeza do meu peito Que dia desse beco sem saída Deus, estenda as suas mãos pra mim agora Senhor, queira mudar a minha história E dar um jeito nessa minha vida Deus, estou morrendo aos poucos desse jeito Deus, estou morrendo aos poucos desse jeito Arranque essa tristeza do meu peito Deus, estou morrendo aos poucos desse jeito Senhor, queira mudar a minha história E dar um jeito nessa minha vida Eu sei que não é fácil esse caminho Cheio de pedra e espinhos Mas é preciso continuar Eu sei que você se esconde Atrás de um sorriso, a solidão Mas quem vê o seu rosto Não vê o seu coração Quantas vezes que você pensou Quantas vezes que você pensou em retroceder Dizendo que a vida assim era bem melhor Mas eu venho te dizer Que Jesus não te esqueceu E tudo que ele prometeu Ele fará Vai lhe tirar desse deserto Vai abrir o mar Não desanimes, comece a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver E só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite Que a vitória vem no amanhecer Quantas vezes que você pensou em retroceder Dizendo que a vida assim era bem melhor Mas eu venho te dizer Que Jesus não te esqueceu E tudo que ele prometeu Ele fará Vai lhe tirar desse deserto Vai abrir o mar Não desanimes, comece a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver E só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite Que a vitória vem no amanhecer Vai lhe tirar desse deserto Vai abrir o mar Não desanimes, comece a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver E só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite Que a vitória vem no amanhecer Vai chorando pela noite Que a vitória vem no amanhecer Vai chorando pela noite Vai chorando pela noite Que a vitória vem no amanhecer Vai chorando pela noite Vai chorando pela noite E aí Obrigado.